Olá, unicórnios! Choro Beleza com vocês, Juliano! Hoje, eu em pessoa aqui, vim fazer o quê? Eu tenho, tipo, muita pérola, muito desses negocinhos, assim... Eu comprei, eu tava numa fase que eu queria muito, tipo, várias coisas assim, que tava muito na modinha, as pessoas se encherem, ficavam uma bolinha, assim, dura, de pérola. Então, eu entrei na modinha junto e comprei um monte, tá ali no meu pérola, entendeu? Então, o que eu resolvi fazer hoje? Eu vou o quê? Vou fazer mais live com todas as pérola que eu tenho. Tô com um pouco de dó porque elas são fofinhas! Não sou nem aí! Não, tô sim, mas vocês vão pagar pra mim depois mais, né? Então, é isso aí! Se você gostou da ideia de vídeo, eu tenho muita estrelinha, muito coraçãozinha, aqueles confetezinhos, se vocês querem, eu posso fazer uma cheia dessas, mas tem que deixar muito like, viu? Então, é isso aí! Um, dois, três e... Então, gente, ó! Tô com o flash aqui ligadinho. Ó, as bolinhas do vídeo ainda, tá aqui, eu não estourei elas ainda, mas as perolinhas nós temos aqui, eu também tenho aqui dentro, não, aqui dentro, calma aí, gente, tem um glitter? É aqui mesmo que eu tenho algum. E, se vocês deixarem, sei lá, opa! Um pote gigante de glitter caiu, calma, 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 que isso é a Missão Suicida! Beleza! Aqui eu tenho muito dessas coraçãozinhas, ó, miçanguinhas, assim, sabe? Esses coração, estrelinha. Então, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma cheia. Mas é essas coisadas que a gente vai usar hoje. Então, gente, aqui tá, então, aqui é só a perolinha, mas aqui são as coisas que eu tenho da Easy Slime, gente. Eita! E algumas outras coisas, tipo, a Easy Slime, ela me enviou várias pérolas, tipo, várias nesses saquinhos dela. Deixa eu só tirar aqui pra vocês outras coisas que não fazem parte disso, que é granulado, fake spring goals. Mas aqui, ó, eu tenho muita, ó, tenho essa. Eu já vou separar, entendeu? Pra ser mais fácil, ó, tá vendo? É nesses saquinhos que a Easy Slime manda, então eu tenho várias. Também tem algumas que eu comprei na praia e tá aqui. Olha essas! Bah, que beautiful! Tive uma ideia, vamos fazer umas só com cores meio azuladas, que a gente pode fazer aqui ver. E outras com cores quentes que a gente pode fazer branca. E deixa eu ver, ó, não sei ainda. Ó, tem mais rosa, rosa. Tem, olha, aqui tem mais espelhinhas, entendeu? Tem muitas. Esse aqui é um Charme, pérola, pérola, pérola. Vamos ver aqui, ó, pérola. Já tem mais pérolas. Eu tenho muitas pérolas, eu não uso pra nada. Pérolas, pérolas, pérolas. Nunca foi assim da pérolas na minha vida. Isso aqui não é pérolas, tá? Então não conta, porque eu amei a pérola. Mas aí foi que eu tenho de pérolas, gente. Deixa eu guardar esse resto aqui. Beleza! Temos isso aqui de pérolas para colocar em alguma slime. Então, como eu falei, a gente pode separar por cores, porque eu acho que vai ficar bem top. Não sei vocês, mas eu acho que deve ficar muito top. Porque todas juntas, eu acho que vai ficar meio estranho. Mas você quer saber? Vamos misturar tudo junto mesmo, tamo nem aí. E é isso aí. Ou não vamos misturar. Vamos misturar tudo. Então, ó, eu tenho essa aqui, que é essa cor meio rocheada. Aqui dentro já tem amarela, verde e umas miçanguinhas. Não é bem miçangue, é peroninha mesmo, daquela cor. Vamos então abrir. Tem vários que eu ainda não abri aqui. Oi! Eita periola! Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha a merda que a gente faz. Olha lá as merdas que a gente faz. Só por um vídeo? Só por um entretenimento teu? Meu Deus, meus anjos! Beleza, segue a vida. Eu vou pegar uma tesoura, eu acho. Porque eu, se depender de mim, cortar esses negócios, a gente vai até amanhã cortando. Mas então, não achei uma tesoura, então vai ser aqui mesmo. Tô com preguiça de pegar da escola. Aí, eu vou ter que pegar. Vou usar estilete mesmo. O negócio tá muito longe. Então vai ser esse aqui mesmo, ó. Vamos, negócio. A gente precisa de agilidade. Ágios. Entendeu? Temos essas pretas. Aqui também tem miçangas, né? Mas também, dano a mesma. Ah, esse aqui eu queria guardar pra mim. Mas eu não vou. Tem tantos que eu queria guardar pra mim. Eu lembro que eu usava, assim, ó. Três, quatro perolinhas. Pra não gastar tudo de uma vez, entendeu? Porque se gastar, meus anjos... Eu não tinha o meu dinheiro. Eia! Como é? Vai pra cá. Centraliza. Eu não tinha, tipo, meu dinheiro para comprar essas coisas. Eu ia pegando as pessoas, ia pedindo co-pesso pra mim. Ou se eu ganhava algum dinheiro de aniversário, eu gastava isso. Então eu usava, assim, ó. Eu usava o mínimo possível. Esse aqui é um coral tribo. Mentira, né? Ai, tá cabelo na minha boca. Tem esse aqui que eu realmente... Parece... Me lembra abóbora. Daquelas de Halloween dos Estados Unidos. Então, né? Ó. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem essa aqui que é muito beautiful. Olha o tamanho do furinho que eu fazia, gente. É só pra cair uma perolinha. Entendeu? Não pode cair mais. Ai, não tenho paciência com esse negócio, não. Eu realmente não sabia de onde eu tirava tanta paciência na minha vida. Mas eu não sei. Esse azul é muito lindo. Esse amarelinho aqui, olha isso. É muito bebê. O negócio, se tu me cooperar aqui, eu te coopero. Te ponho de uma vez, sem sofrer. Aê. Tá. Ó. Ele vai descer, ó. Foi. Olha que lindo que tá ficando. Tô gostando. Essa cor vai cagar meu negócio. Tô vendo? Ai, vai. Eu vou cortar aqui. Tchau. 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 E vamos deixar ela cair Calma, calma aí, gente Vamos mexer primeiro na branca Calma aí, ó, gente Não ficou a bolinha Perfeitinha Eita, as minhas duas slimes são mais Durinhas, vai ficar caindo Ai, que ranço, olha isso Olha isso Tá muito bom Ai, eu amei Olha isso Gente É muito bom Muito bom Então agora vamos fazer com a clear Olha isso aqui Olha Aqui ficaria mais bonitinho, olha Na clear ficaria bem mais bonito Né? Olha isso Ficaria, né? Mas não temos mais escolha agora Nossa, ficou muito top Mas a gente já vai misturar tudo Às vezes Ó, essa aqui, tá vendo? Já ficou mais coisas Pra uma slime menor Ô, negócio Nossa, essa aqui ficou muito top Vou tirar com a branca agora A branca fica muito feia Ai, coitada de mim Tem que... Ah, droga Essa aqui, ó Tem que misturar Uh, vai ficar uma slime gigante Ó, nossa, gente A slime tá muito boa Mas não é minha favorita Tipo, eu não sou muito dessas slimes crunch zonas Aqui é o resultado dela A perolinha tem bastante Então pode ser que me dê uma leve incomodada Mas, tipo, ela tá muito boa Olha isso Tipo, a textura Ela parece como é que Aquelas porezinhas Sei lá Tem um nome próprio pra isso Dessa slime mega crunch Mas eu realmente não sei Então vai ficar assim mesmo Ó Vamos fazer aqui um ASMR top Uh, bubble pop sem fim, menina Sério Sério, ela tá muito boa O que vocês acharam da nossa slime malabitosa? Me contem Então, gente Essa é a nossa slime Ela tá mega crunch Eu acho que ela ficaria legal Se tivesse só, tipo, só tons rosas Ou só tom azul Porque, assim, ficou uma, tipo, os... Eu acho verde Que ele combina com cores muito específicas Eu não gosto da combinação do rosa com verde Nas slimes Eu acho que fica meio estranho Tipo, nessas perolinhas O verde em si tá me irritando bastante Nisso Porque parece que ele é muita amostra Eu acho Não sei vocês Tá, aqui não apareceu nenhum verde Mas beleza Olha, tá vendo? O verde fica mega aparente Olha isso aqui Mas, então Eu gostei Talvez eu mexa bastante nela Talvez não Me sigam nessa conta aqui Que eu sempre mostro as minhas slimes favoritas Então se ela apareceu lá É porque eu tô mexendo bastante nela Beleza? Mas se inscreve no próximo vídeo Vai nessa foto aqui do meu Insta E comenta Comenta o que, meus anjos? Pera Eu mando beijo pras três primeiras E do vídeo passado São essas Beijo, Uniu Muito obrigada por assistir até aqui E é isso Um beijo E tchau